Música Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A primeira no estúdio é um instantáter Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Música Posso morrer pelo meu time Se ele teve dor imenso, primo Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agar canta que não pare de errar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rodando agora é uma partida de futebol E o meio, meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centro aguante o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede Música 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 Legenda por Sônia Ruberti